Fala galera, T-More Online, essa vez com Análise de Assombrosas, um novo filme espanhol de terror que acabou de chegar na Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar uma equipe de investigação especializada em fenômenos paranormais. E a equipe é formada por três mulheres e um padre. E eles vão investigar uma loja de antiguidades que diz ter acontecido coisas estranhas. Mas o que parecia ser um caso simples, acabou se tornando o caso mais difícil da vida deles. E bom galera, é um filme legal, tem um terror bom, não é um terror que dá medo, temos alguns sustos, mas no geral é um filme bem ok. É um filme legal, dá pra assistir, dá pra curtir, a história é boa, mas sinceramente não dá muito medo. Lógico, o terror vai de pessoa pra pessoa, mas particularmente eu não achei nem um pouco assustador. Lógico, tem uns sustinhos de vez em quando, na realidade tem os três sustos bons, o resto é bem mais do mesmo. E uma coisa que talvez tenha prejudicado o filme, apesar da história ser boa, é porque tem muitas pitadas de comédia durante o filme. E isso às vezes quebrava um pouco o clima, porque num momento de tensão do nada surgia uma piadinha. E aí meio que cortava toda aquela tensão, todo aquele terror pra focar na piada. E isso eu achei um pouco ruim. Apesar que a história em si, o caso paranormal, a investigação, é muito interessante. A forma como se desenrola é muito interessante. Os personagens são muito bons. As três mulheres investigadoras, a Sagrário, a Paz e a Glória, as três são muito boas. São divertidas, são inteligentes. E as três conseguem formar uma excelente equipe. Tem muita química entre elas. Só que eu não consigo considerar isso um bom terror. Porque não dá medo. Então galera, se vocês querem assistir um filme pra se assustar, pra ficarem com medo, não assistam esse. Mas, se vocês querem curtir uma história boa e que tem os toques de terror, podem assistir sem medo porque vale muito a pena. A história é bem legal. E outro ponto também, é que o ritmo da história, no começo, é um pouco lento. Mas, com o passar do tempo, o ritmo vai acelerando. O que fica bem legal, no final das contas. Mas, bom galera, essa é a minha opinião. E a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou.